Então, o Roberto, nosso conteúdo exclusivo com Karina Greco, tem uma perguntinha, tem um assunto aí pra falar. Vamos lá, Roberto. Então, vamos lá, Karina. Os hackers criam vírus de computador, trojans, cabalos de troia, etc. O que parece é que eles sempre estão um passo à frente. Porque quem ainda tem a tecnologia está sempre tentando fechar as brechas, corrigir problemas que eles criaram, ou corrigir brechas que eles descobriram antes. Assim funciona com a gente também. A gente dá um passo atrás sempre. Funciona, funciona sim. Funciona, vamos considerar novamente a consciência como um programa. E nós temos uma outra constante ali que a gente não falou, que é o tempo. Então, até agora ninguém conseguiu definir o tempo corretamente. O tempo é totalmente relativo. A gente sabe disso, vivencia isso, aprecia isso e tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante que eu estava pensando nesses tempos. E eu pensei, qual foi o primeiro tempo? Porque nós dentro da nossa compreensão linear do universo, a gente tem o futuro, o passado e aquele famoso agora que a gente não consegue agarrar porque é utópico, porque ele já passa. Então, o tempo para nós aqui, nessa nossa dimensão, é movimento. Na hora que se movimentam as coisas ou começam a acontecer fatos, a gente vai fazer uma contagem. Bem, o primeiro tempo do universo, se a gente parte do ponto que é uma mente pensante, é o futuro. Então, o primeiro tempo criado foi o futuro. Aquilo foi e existiu. E é exatamente como a gente cria. O que a gente faz? A gente pensa, amanhã eu estou indo visitar uma amiga tal. A gente já criou aquilo. O que seria o presente, na verdade? A concretização, a materialização daquilo que eu já criei no futuro. E o que seria o passado? O eco daquele presente que fundamentou aquilo que construiu aquilo que eu criei. Então, o tempo é tão difícil para nós, essa compreensão, que de alguma forma sai fora da nossa história. De agarrar esse tempo e poder controlar esse tempo. Porém, nós sabemos que existem dentro do nosso universo diferentes dimensões. A gente falou das horizontais, das articais e tal. Cada uma dessas dimensões tem uma linha de tempo diferente. Um ponto de vista desse tempo diferente. E temos pessoas aqui, hackers. Hackers de computador, de programas e temos hackers de consciências. Então, existe uma corrida tecnológica justamente porque o controle sempre se fundamentou em estar à frente para poder literalmente estar fazendo ou criando situações de controle no passado. Então, sempre essas consciências ou essas pessoas ou esses seres que têm esse conhecimento, eles estão na frente. E isso se reflete aqui também. Sem contar que toda a tecnologia que existe e que a gente sabe que existe, quando chega a informação para nós, ela já é muito antiga. Muito antiga. Então, isso é real, é concreto e uma das chaves importantíssimas de libertação dessa matriz que é justamente essa interação, essa corrida contra o tempo. Na verdade, nossa guerra aqui é uma guerra temporal. Uma guerra temporal. Onde se entrelaçam tempos, espaços, tecnologias concretas, tecnologias espirituais. Onde abre portal, fecha portal. Onde nós temos aproximações de diferentes realidades que se juntam umas com as outras. Onde a própria pessoa é um portal porque ela pode acessar a sua vida passada, pode acessar talvez uma história no futuro e ela pode vivenciar tudo isso. E quando a pessoa faz isso de uma forma descontrolada, a pessoa vira esquizofrênica. E isso é uma coisa que a gente tem na realidade. E quem é uma pessoa que passa por isso? Uma pessoa que acaba rompendo várias barreiras, várias frequências e acessa diferentes linhas de tempo. Ou que ela vivenciou o que? A ancestralidade, ou que o lugar, sei lá, pegou vários programas na nuvem e aquilo passa a ser uma realidade. Então, hoje o planeta é isso. Justamente, uma das jogadas fundamentais que existem para o boicote dessa ascensão, desse pulo quântico que a gente precisa dar é justamente jogar com essas linhas temporais. Então, imagina que se eu consigo captar a massa energética de uma linha do tempo, onde teve uma grande catástrofe e conectar com isso aqui, eu começo a ter pessoas que dizem, eu estou com medo, vai acontecer alguma coisa. Ou uma pessoa que vai sonhar que aconteça uma catástrofe. Ou, não sei, vai... Então, cria um medo coletivo que abaixa uma frequência planetária e aí pela frente vai acontecer alguma coisa que acontece. Então, além de tudo que a gente tem, nós temos que considerar isso também, que é exatamente, não só porque é hackeamento de consciências. A desconexão dessa nossa verticalidade, juntamente foi hackeada. É como se a gente tivesse sido, não cortado, realmente, mas deviado. E com muitos vírus que a gente chama programa, que a gente chama padrões, que a gente chama traumas, que a gente chama crenças, que a gente chama, sei lá, enfim, tudo aquilo que nós temos. E isso é, frutamente, o que a tecnologia do espírito vem desfazer. Então, é classicamente isso. A gente tem a tecnologia, que não é de porca e parafuso, não é concreta, mas é a tecnologia que a gente tem a capacidade de mexer dentro do nível consciencial da pessoa e tentar ajustar essa verticalidade para ela se conectar novamente, para ela ouvir sua própria física. Assustador, gente necessário. Mas é isso aí. É ele. Então, beleza, essa foi mais uma vez Karina Greco, falando sobre apometria quântica e tecnologia do espírito. Se você não bugou, você tiver consciência. É, se você não bugou, você vai sobreviver e vai assistir o próximo programa, a próxima semana. Valeu, até logo e desejo saúde mental a todos. E aí